Estamos no município de São João da Canabrava, mais precisamente aqui na sede da Câmara Municipal, estamos aqui no plenário da casa, ao nosso lado está aqui o presidente da atual mesa diretora, que é o vereador Roberto Leal. Roberto Leal está com um problema de garganta, está afúnico, devido a um problemazinho que surgiu de saúde, mas já vai estar tratando na capital do estado de Terezina, já tem cirurgia marcada, mas mesmo assim, mesmo doente, ele vai felicitar o município de São João da Canabrava pelos 35 anos de emancipação política, que foi neste dia 11 de abril. Presidente, seus parabéns a essa terra maravilhosa, essa terra amada por todos. Os parabéns do presidente da Câmara pelo aniversário de emancipação política de São João da Canabrava. Eu queria parabenizar toda a população, São João da Canabrava, ao município, pelos 35 anos de emancipação política, uma boa administração que temos hoje, uma cidade bem organizada, bem direitinha, a administração. Queria parabenizar a todos, poderia até fazer mais algum comentário, mas o meu problema de saúde não está me permitindo, então ficaremos para a próxima vez. Parabéns, São João da Canabrava, pelos seus 35 anos de emancipação política. Nota 10, você foi preciso demais. Sai um pouco aí, mas... Mas sai, dá para ouvir, vai dar para ouvir. Vai, vai, vai. Não. Não.